Vem, Senhor Enxer este lugar Vem, Senhor Enxer este lugar Legal, muito bom saber que você está com a gente aqui na Rede Opinião No programa Geração Forte Nós estamos aqui em São Paulo fazendo um programa diferente Um programa muito legal Estamos aqui, você vai acompanhando aí Na Expo Cristã, Feira de Exposição Internacional E nós vamos mostrar pra você como que é a feira Uma feira gigante, muito grande, muitos artistas Muitos nomes da música gospel Muita coisa bacana, muita coisa legal E você confere tudo comigo Aqui de São Paulo Pra você acompanhar aí Essa feira bacana, tá certo? Bom, vamos fazer o seguinte Vamos pro nosso primeiro intervalo aí Na volta nós já teremos muitas informações Imagens legais De lá de dentro De lá de dentro da feira, hein? Expo Cristã, Feira Internacional pra você Cada momento feliz que vivemos É como um filme gravado em nossa memória Uma palavra de gratidão e o respeito a todas as pessoas Sem nenhuma distinção Reproduz amor e união em cada coração Todos os dias, a nossa família se reúne em comunhão Compartilhando da felicidade de cada pessoa Assim é a nossa família Como vai a sua? Igreja do Evangelho Quadrangular Onde uma vida melhor Espera por você Em Araras, rua Padre Manuel da Nóbrega 141 Belvedere Onde uma vida melhor É isso aí, estamos de volta aqui então Já estamos aqui no interior da feira da Expo Cristã E pra você entender o que é Expo Cristã Por exemplo, olha só, nós temos estandes aqui Em que a pessoa pode comprar móveis para igrejas Nós temos aí púlpitos, bancos Nós temos aqui um outro estande Vou pedir pro Kirk que está mostrando pra gente aqui Olha, estandes de livros Muitos estandes de livros E você vai vendo aqui Corredor realmente se perde de tantas coisas Tantas atrações, o pessoal passando O pessoal comprando produtos O pessoal comprando CDs, DVDs E em cada banca dessas Em cada estande desses Existem produtos diferenciados Todos eles produtos voltados Para o público evangélico Para o público gospel Não é isso? E você vai acompanhando um pouquinho Essa aqui é uma parte pequena Uma das partes aqui Dessa Expo Cristã É um lugar imenso Muito grande, grande mesmo E o nosso foco principal É falar com os artistas Da música gospel Vamos estar fazendo isso agora Vamos estar procurando Vamos estar levando informações pra você Vale a pena ficar com a gente Não sai daí Pedidos virão Em uma só voz Livres vamos cantar Levaste a cruz Morreste e vivo estás Meu Deus, meu tudo sempre te darei Mandaste Jesus Do céu até nós A todos livrou Sempre se ouvirá Busquei a verdade Que a ti eu encontrei Meu Deus, meu tudo sempre te darei Jesus Por ti eu viverei Nunca me deponharei Legal, estamos aqui então No estande da Line E vamos falar com a cantora Michelle Nascimento Ela que está com um CD Muito bonito Vai estar falando com a gente Sobre algumas músicas Expectativa, enfim Coisas legais por ano Michelle, como é que está? Tudo bem? Tudo bem, Sérgio E o CD? Está indo bem? Está legal? Como é que está a divulgação? Uma benção Glória a Deus E qual a música Que está indo melhor Nas rádios O que você quer Qual a música Que você vê Como o destaque principal Desse seu trabalho Oi, minha sogra chegou aqui Te exaltarei Chegou o tempo E sem limites É a música que está Bombando nas rádios Graças a Deus E vem material novo por aí DVD, CD Quais são os planos Da Michelle Nascimento? Esse CD é o novo Lançamos na feira Setembro do ano passado Estou gravando o meu CD novo Mas ano que vem É lançado aqui na feira Fica esperto Vamos cumprir Então vale a pena O pessoal esperar O outro CD também E esse aqui também Está ainda novinho Dá para o pessoal Ouvir muita coisa legal ainda E eu queria que você cantasse Um pedacinho então Da música que você gosta mais Para o pessoal acompanhar Então te exaltarei Que é uma música latino-americana Sabe? Vamos lá Eu estou nesse meio É só você pegar e mandar ver Dá aqui o microfone Te adoro, ó Senhor Porque Ele é bom Entrega o corpo, alma e coração E adoro, adoro Adoro, ó Senhor Agora compra o CD Que você vai conferir Pronto? Legal, Michelle Nascimento Aqui na Expo Cristã Esse é o momento De você celebrar Uma virada sobrenatural Em sua vida Aleluia Declare onde era tristeza Onde era tristeza Se verá A tua honra me ornar Minha benção, meu irmão E como é que é Essa agitação toda Aqui na feira Todo mundo querendo fotografar Comprar CDs Tirar foto com a Aline Barros Sempre assim, Aline? Ai É muito carinho, né? Do povo E é muito lindo A gente poder ver Tantas crianças aqui reunidas Eu fico muito feliz Fico muito feliz Porque a gente entende A responsabilidade que nós temos A seriedade daquilo que fazemos E isso é refletido também Pelo carinho deles Pelo amor deles Você vê o reflexo disso Daquele trabalho que você faz Que é um trabalho Comprometido com a obra de Deus Com o reino de Deus Isso se reflete Na vida, no rostinho De cada uma dessas crianças De vários jovens Aqui presentes Que tem feito a diferença Também nessa geração E esse é o desejo Do nosso coração Caminhar de mãos dadas Com o Senhor E abençoando o povo Queria só que você mandasse Aquele beijão carinhoso Para o pessoal Beijão carinhoso Para o pessoal da GOSP FM E também para a rede de opinião De Araras Por favor A Rádio GOSP FM De Araras Um grande beijo Muito especial No coração de cada um de vocês E que esse ano Continue sendo um ano De multiplicação Porque a gente entende Que o que Deus tem Para a sua vida É muito mais Do que você pensa Do que você imagina Então pensas multiplicadas Virão sobre a sua vida Em nome de Jesus Valeu É isso aí Falamos então com a Lini Barros Aqui pela Rádio GOSP FM De Araras E também pela rede de opinião De TV Forte abraço Vamos lá O teu Deus vai te sofrer Meu irmão Com uma mudança poderosa Em sua vida Celebre ao Senhor Onde era a tristeza Onde era a tristeza